Música Conjugado de xi Menos, aqui não tem soma nenhuma, integral de F conjugado com M de xi Ora, ortogonalidade, isso aqui é delta de MK Isso aqui é igual a zero, a condição é essa, a derivada daquilo do erro dá zero Isso aqui dá delta de MK, isso aqui é uma soma em K, então só tem o termo M Vai ser AM conjugado Isso aqui passa por lá e vai ficar igual Produto escalar de, o conjugado, digamos assim, do produto escalar de UM com F Conjugado disso, né? Porque UM escalar F é UM conjugado F O conjugado desse produto escalar dá exatamente o termo M Então se eu tirar o conjugado disso, isso aqui vai dar o que? AM é igual a projeção, ou produto escalar de UM com F Então a condição de minimização do erro leva aos coeficientes dados por essa expressão Que não derivou da forma, de outra forma Multiplicou, calcou a integral E pela ortogonalidade, obtive essa relação, certo? Então a medida que você coloca mais termos, né? A medida que esse N torna-se cada vez maior Então você vai cada vez mais representar bem a função F, certo? Essa soma aí, né? Essa relação de ortogonalidade das funções de base Tem uma relação que a gente chama de relação de completeza, certo? Esses são conceitos que vocês viram aí Eu acho que estudou métodos, né? Isso é matemática, né? Então observe que a gente tem aí a função F, né? Expandida, né? Em N agora, certo? Pegando todas as funções possíveis E se a gente colocar a expressão para N Que é o produto de o N com F, né? E usando a expressão para o N, certo? Desse por escalar, que é a integral de A até B, né? Botar assim, certo? Lembre-se, isso aqui é a função do argumento que se, né? Aqui também, né? Então isso aqui, para não confundir os argumentos Isso aqui é a integral de uma variável que se linha Se você jogar lá dentro, você vira com F de Xi Soma em todo o N Aí não, tudo bem Integral, né? Virar até B Enixinha, né? F Daí aparece também O próprio F, né? Aliás, desculpa O N de Xi, né? Botei tudo junto aqui, certo? Posso trocar essa soma com a integral, né? Fica aí, então, com essa forma aqui, né? Integral de A até B Dessa soma, tá certo? Aqui depende de N, né? O N de Xi Conjogado, né? Linha Nessa soma aí F de Xi' D Xi' Né? Tá? Então você tem aí F de Xi Ela é reproduzida, tá certo? Então vai ter uma função de Xi' Que se chama de G, certo? E qual é a função que tem essa propriedade, né? Ela, integral dessa função com a própria função F Reproduz F, né? Num ponto específico de Xi' Certo? Olha, nós sabemos que a função Delta tem essa propriedade, né? F de Xi Integral De Xi' Né? Delta de Xi' Menos Xi F de Xi' Né? Então tem uma função que tem essa propriedade A função Delta Então aí nós temos a relação de completeza De qualquer sistema de funções retoronais completo Né? Uma base completa Tem essa propriedade A função Delta Essa soma aí Em todas as funções Então Se você botar um pedaço Um subconjunto dessas funções Você não constrói a função Delta Se você botar todas Você constrói de fato a função Delta Você bota uma aproximação da função Delta, né? Número finito de funções base, né? Então essa é a relação de competude Ou de competeza, né? Certo? Bom, algumas séries conhecidas, né? De vocês, né? Série Fourier Pode ser mais rápido, né? De teoria já Série Fourier, né? Deixa eu comentar aqui um pouquinho Vamos aí Série de seno de cosseno Série de forma de vários tipos, né? Por exemplo, série de seno de cosseno, né? Você tem essas funções Escritas desse jeito, certo? Tá? Série de 2 Npx sobre a Aqui que elas têm no intervalo, né? X valendo de 0 a 2π Tá? Tá? Vou ter o menor aqui Para não reproduzir a mesma coisa aqui, tá certo? É... Se isso for uma variável angular Se não for, você pode botar o... Menor ou igual Na verdade, esse menor ou igual Não faz a mínima diferença, né? Só para o matemático, tá certo? Para a gente, não, né? Então, é... Se você estiver olhando para essas funções, né? Com esse tipo de comportamento, né? Seno de... 2Npx sobre a Certo? Para N igual a 0, é 2px sobre a, né? Então, no intervalo... Aliás, desculpa, é que ele está errado, né? É... X de 0 a 2p, não X de 0 a, né? Tá errado, certo? 0, menor ou igual a x, menor ou igual a a, né? Então, nesse intervalo aqui, tá certo? É... Você tem... Funções... Tipo... Dizelar, né? Para N igual a 1, certo? Tem uma senoide completa, né? Certo? Para N igual a 2, você tem... Né? 2 senoides, tá certo? E assim por diante, né? Então, essas funções... Tem, né? A gente olha... Se eu fizer a integral de um par de funções desse tipo, deve dar 0, tá certo? De fato, dá, né? E tem as funções cosseno também, né? Podem ser usadas... Cosseno de 2Npx sobre a Então, nesse intervalo de 0 a a Elas têm essa propriedade Especificamente, as funções cosseno, né? N igual a 0 Tem uma delas que dá a função constante Por isso aqui dá 1, tá certo? Então, vou chamar de VN Para qualquer N Esse tipo de função V0 é 1 sobre a de A E VN é raiz de 2 sobre a vezes o cosseno, certo? Essa... Fica clara já já Por que botar 1 e não 2 É questão da normalização, certo? Então, por exemplo, nesse intervalo, né? Que também vale, né? A gente falou de 0 a a Mas pode ser, nesse intervalo de menos a sobre 2 A sobre 2 Quais são as propriedades dessas funções? A integral do produto Está tudo normalizado já Por isso que tem esse fator aí na frente, certo? A integral do produto da função delta, né? Tanto de seno com seno E cosseno com gosseno Produto cruzado dá 0 Qualquer que seja Nm Né? Se você especificamente calcular a integral de V0, né? Integral de 0 a a, certo? De 1 sobre a raiz de A vezes 1 sobre a raiz Dá 1 sobre a, né? DX Que dá 1, certo? Então por isso que tem esse 1 sobre a raiz de A aí Está normalizado, certo? Então você pode sempre Expandir uma função de X E... E...